Fala Mitos, Belezeira de Opera aqui com mais um Minuto Xbox pra você Desta vez vamos conversar sobre PUBG, porque esse jogo é tão viciante Um jogo de 2017, que não tem lá aqueles gráficos E também tem uns bugs bem irritantes Como que nós ainda somos viciados nesse game E como ele vem trazendo tantos jogadores no Xbox One Vamos descobrir agora porque PUBG é viciante? Então bora lá com o nosso Minuto Xbox em especial de PUBG Talvez você não saiba, mas PUBG possui a Unreal Engine 4 Uma poderosa engine gráfica, apesar do game não ter lá aqueles gráficos O game foi lançado no dia 12 de dezembro de 2017 Com uma versão de Game Preview O game começou somente com o mapa, o Erangel, com vários bugs Várias coisas para corrigir, o que deixava alguns jogadores um pouquinho com o pé atrás Alguns passaram raiva jogando PUBG no seu começo de vida no Xbox One E simplesmente desistiram e depois voltaram ao game quando ele esteve aí um pouquinho mais lapidado Digamos aí com a maioria dos bugs corrigidos Depois surgiu o mapa Miramar, o mapa do deserto também relativamente grande Porém o mapa estava crashando toda hora Vários bugs aí presentes em mais um mapa de PUBG E quanto mais os caras pareciam que tentavam corrigir, mais bugs surgiam E o número de jogadores só ia aumentando no Xbox One Por quê, meu amigo player? Pois é, mas vocês aí que estavam jogando PUBG em seu começo de vida Não poderiam esquecer que ele estava em Game Preview Ele estava aí numa fase de teste e correções Por fim surgiu o mapa Sunrock Esse foi o mapa supra-sumbo de PUBG Onde agregou vários jogadores para o game Um mapa menor com mais armas e o pau come solto em Sunrock Porque o negócio é pequeno Então já viu né, a galera vai trombando uma com a outra E a ação come solta E virou aí, pelo menos na minha opinião, o mapa preferencial da galera do game Com vários hotfixes aí lançados para o game Várias atualizações A galera decidiu lançar a versão 1.0 de PUBG Uma versão, diga-se de passagem, que seria considerada a versão final do game Ai, pelo jeito aí ainda não é a versão final Fizeram isso aí para lançar de uma vez o game aí para a galera comprar Mas não, meu amigo, não porque está um pouquinho longe dessa versão Sem a versão final do game Porque afinal, o game continua aí com vários bugs Várias coisinhas para serem corrigidas Sempre tem aquele detalhinho para serem corrigidos em PUBG Mas vamos ao que nos interessa Como o PUBG aí consegue fazer um enorme sucesso no Xbox One E agregar cada vez mais jogadores para a sua plataforma Gamers são pessoas competitivas Desde o jogo single player, onde buscam alcançar o final do jogo com o maior número de pontuações Quanto no jogo multiplayer, onde buscam o primeiro lugar Ou pelo menos próximo dele O fato é que PUBG é um game altamente desafiador e competitivo Porque nós temos aí 100 jogadores onde somente um irá sobreviver Vai me falar que você não fica olhando no seu Xbox One As suas pontuações de PUBG, as suas vitórias, os seus kills E faz até comparações com os kills e vitórias dos amigos E não é somente isso que acontece em PUBG Que faz com que as pessoas ficam no game Por PUBG aí ser um game mais realista Com um apelo mais realista e mais pesado do que um Fortnite Ele acaba sendo um jogo que mexe com os nervos das pessoas E acaba deixando a pessoa até tensa nos momentos finais E suando frio com a sua mão É aí que isso libera a famosa dopamina, meus amigos É a mesma substância que o chocolate libera quando nós comemos esta deliciosidade Mas esses não são os fatores que fazem ainda de PUBG um game viciante O fato é que PUBG parece um jogo que não tem fim Cada final é um final diferente Num lugar diferente Contra um time diferente O lugar onde você dropa também pode ser um lugar diferente Com outras armas De repente, a sniper que você joga tão bem E a sua metralhadora de assalto não estejam lá Você vai ser obrigado a jogar com outras armas que você não joga bem Isso quando você é acometido por uma neblina ou então uma chuva É aí que as coisas começam a não ficar a seu favor no jogo E o negócio começa a ficar mais desafiador Ele tem características únicas que outros Battle Royales não irão te oferecer Assim como momentos hilariantes que acontecem no PUBG Desde bugs e também momentos aí únicos com seus amigos Que podem ser feitos desde pedágios que deram errado, explosões Aquela armadilha muito bem armada para pegar os inimigos com seu squad Ou então solo que vai fazer você se sentir orgulhoso Quem é que não curte ganhar uma vitória só em PUBG, hein? Bom, meus amigos players, esses foram Acho que os motivos aí que fazem de PUBG ser um game altamente viciante no seu Xbox One Espero que você tenha curtido esse vídeo do Xbox Se curtiu, deixa aquele like pra gente E não se esqueça de compartilhar E é claro, inscreva-se no canal Fiquem paz, felicidade sempre Falou!